Pessoal, tô aqui num grupo de Mastermind aqui no Mercado Digital, o pessoal tá aqui nessa casa, aqui em Búzios, vou mostrar o pessoal. Olha só, e o pessoal tá almoçando agora, eu acabei de almoçar e tô aqui gravando pra vocês, e falando nesse cenário aqui, olha, difícil é ficar aqui, a Fernanda tá ali, sentada. E é difícil até não curtir, né, mas tudo bem, nós vamos ter uns dias a mais aí pra curtir. Mas enfim, acabei de palestrar aqui o pessoal falando aqui pro Mercado Digital, que é um mercado onde nós somos uma referência, a minha empresa contábil é uma referência. E a pergunta que muitas vezes eu recebo é, Anderson, qual que é o melhor nicho de mercado? E eu vou te dar essa resposta pra você agora. Não existe o melhor nicho de mercado. O melhor nicho de mercado, na verdade, é um nicho que você consegue, de fato, conquistar a confiança do público. E é inegável que a Tactos, ela tem a maior confiança dentro do mercado digital, que é um mercado que talvez você nem saiba direito o que que é, mas enfim, isso também não vem ao caso. Mas é muito fácil quando você vê, por exemplo, uma empresa contábil que tá focada no mercado, por exemplo, ela é referência no mercado médico, outra é referência no mercado de startups, outra é referência no mercado digital como a nossa, outra é referência pra dentista, outra é referência pra consultoras. Aí você imaginar que aquele é o melhor nicho de mercado pra atuar. Mas, na verdade, as coisas não são assim. Você, na verdade, precisa escolher um ou mais mercados que você, de fato, conheça as dores, as dificuldades desse público e que você, de fato, tenha as respostas pra elas. Não é simplesmente você se auto-intitular como especialista de um mercado que você pouco conhece. Então, se você ainda não tem essa condição de conhecer mercados, então, primeiro, vai trabalhar um pouco pro mercado mais aberto e depois você começa a estabelecer quais são os mercados que você pode estabelecer ali uma estratégia de mercado-alvo. E aí, sim, você vai se referencializar para esse mercado. Ao criar essa referência, você precisa, de fato, buscar ser uma autoridade dentro desse mercado. Você precisa construir essa autoridade. Aqui eu sou muito respeitado perante as pessoas que estão aqui assistindo esse evento. E aqui, vamos imaginar que é uma nata das pessoas. É uma pessoa que paga por um grupo de mastermind aqui. E são pessoas que estão dispostas a investir um valor considerável, que viajaram pra cá porque o pessoal não são daqui. E eu vim pra cá simplesmente pra fortalecer a minha referência. Por quê? Porque isso nos dá muito resultado. Quando você tem referência, você tem ali um bom resultado. E esse resultado se reflete nos números da sua empresa contável. Agora, você precisa construir essa referência. Então, uma das coisas que você pode fazer pra construir essa referência, dando uma dica pra vocês, é justamente você identificar quais são as dificuldades, as dores desse nicho. E você começar a gerar conteúdo pra essas dores. Você, uma das coisas que eu vi agora aqui, é uma das coisas que comumente eu ouço. Um dos participantes falou assim, Anderson, eu sou seu novo cliente. Eu pensei até que ele tinha já contratado. Você falou, não, eu vou contratar o serviço de vocês. E ele falou assim, por um motivo muito simples. Eu fui falar com o meu contador e ele mal sabia do que eu tava falando. E a verdade é essa. Ele percebeu aqui, pela conversa que nós tivemos, que de fato nós conhecemos o mercado deles. Por quê? Porque nós sabemos quais são as principais dificuldades. Que são muito além das dificuldades que envolvem a questão tributária. Aqui eu vim falar sobre gestão. Eu vim falar sobre estratégia. Estratégia do negócio. Eles são muito bons aqui na parte de vendas, tráfego, geração de conteúdo, na alavancagem de negócios. Mas eles têm uma dificuldade na parte de gestão do negócio deles. No dia a dia do negócio deles. Dicas simples. Gestão financeira. Estratégia de rentabilidade. E sobre isso que nós vamos falar aqui. E isso conquistou. E isso vai conquistar também como sua estratégia de mercado. É uma das dicas que eu posso dar pra você. E dizer pra você que se você quiser saber mais, no meu curso a Fórmula do Negócio Contábil, eu falo, eu gravei um conteúdo em Portugal, falando somente sobre como você se tornar referência de mercado. E lá você pode ter ali uma noção exata do que é isso, tá bom? Bem, eu vou continuar aqui no evento. Também vou continuar gravando alguns conteúdos pra vocês aqui. Espero que você tenha gostado desse. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.